O primeiro passo é conectar o motor para o desempenho do 918 nas pistas. A outra chave é manter o centro de gravidade baixo. A outra chave é manter o centro de gravidade baixo. A outra chave é manter o centro de gravidade baixo. A outra chave é manter o centro de gravidade baixo. A outra chave é manter o centro de gravidade baixo. A outra chave é manter o centro de gravidade baixo. A outra chave é manter o centro de gravidade baixo.